E aí vem os dois últimos pontos, exatamente o nono e o décimo, eu lendo a matéria, analisando cada um dos pontos que estava na matéria, cheguei no último. O último significa, nono ponto, necessidade, observe, necessidade. A palavra não é possibilidade, não é pode ser que sim ou pode ser que não. Não, é necessidade, ou seja, você, eu, todos nós necessitamos, talvez da mesma forma como nós necessitamos do ar para sobreviver. Então observe, necessitamos buscar por novos conhecimentos. Olha o nono ponto desta matéria, desta pesquisa, o nono é buscar novos conhecimentos. E é aqui que a gente vai entrar, é por isso que eu trouxe o mundo pós-pandemia, ok? O mundo, a minha fonte, a minha motivação para o título, o mundo pós-pandemia, veio da matéria, óbvio. Mas o subtítulo veio especificamente do ponto 9 e do ponto 10, que é inteligência comportamental como uma saída para esse mundo pós-pandemia. Para nós, enquanto seres humanos, nesse mundo pós-pandemia. Então, item 9, buscar por novos conhecimentos. E o item 10 é a educação à distância. Vai mudar significativamente. Eu tenho uma pequena de 6 anos, né? A minha filha mais nova tem 6 anos, eu tenho uma de 21, tenho uma de 14, vai fazer 15 agora em agosto, e tenho uma de 6 anos. Isso explica um pouco a queda de cabelo, inclusive, né? Mas diante disso, fechando parênteses, mudando de assunto, diante de todo esse processo, eu estou observando a minha filha de 6 anos hoje tendo aula online. Ah, mas é uma dificuldade, tem que ficar do lado, tem que apoiar? Tem! Mas se eu comparar a primeira aula com a aula, por exemplo, que ela teve hoje, já é um aproveitamento infinitamente maior do que o que ela teve na primeira aula. Então, a gente vai ali trabalhando e desenvolvendo. E o que eu quero dizer com isso? Isso que eu vou dizer agora é pra você começar a sentir vergonha, tá? Comece a sentir vergonha e comece a ficar com a bochecha rosada. Se uma criança de 6 anos já está se adaptando, a minha pergunta é o que você está fazendo pra se adaptar em meio a todo esse caos ou ordem, ou início de ordem ou início de caos que nós estamos vivendo. Não importa. O que você está fazendo? Porque existem crianças com 6 anos, que eu acabei de citar uma aqui, que vêm se adaptando em todo esse processo. Que já vêm fazendo atividades de maneira diferente com o que fazia há 40 dias, há 45 dias. De uma maneira completamente diferente. O que eu quero dizer? Observe o seguinte. Lembra do primeiro item? Revisão de crenças e valores? Vamos conectar esse item aqui com os dois últimos itens, que é a busca por novos conhecimentos e a educação à distância. Basicamente, o que mais me chamou a atenção, claro que todos os pontos são importantes, todos os pontos são relevantes, mas eu olhei pra revisão de crenças e valores e para a busca por novos conhecimentos e educação à distância, eu falei, aí está uma chave, aí está um ponto fundamental. Na minha percepção, e não quer dizer que seja a percepção correta, cabe a você refletir, tirar as suas conclusões? Eu nunca gosto de ser diretivo ao ponto de dizer assim, olha, essa é a minha verdade absoluta. Não! Essa é a verdade e a conclusão a qual eu cheguei com base no estudo, com base nos dados, com base naquilo que eu analisei. Agora, você pode chegar a outras conclusões, mas eu acredito que a gente pode aqui, ao longo dessa noite e nas próximas noites, compartilhar e fazer uma troca de conhecimento de maneira que a gente possa refletir e sair muito melhor desse mundo pós-pandemia. E eu achei muito engraçado, porque teve gente que fez o seguinte comentário no post, quando eu fiz o primeiro post do mundo pós-pandemia, teve pessoas que entraram lá e fizeram comentário, mas a pandemia já acabou? Eu fiquei pensando, né? Peraí, o sujeito está esperando a pandemia acabar para ele se movimentar? Cara, talvez seja tarde demais, se você só começou a se movimentar agora. O que dirá quando a pandemia passar? Então, assim, se você só começou a se movimentar agora, é péssimo, mas é melhor do que começar a se movimentar depois que a pandemia passar. E se você começou a se movimentar só agora, você já está 45 dias atrasado. E se você não começou ainda, começa, porque amanhã você já estará 46 ou 47 dias atrasado. Então, o que eu quero dizer? Observe, todas as evidências apontam que precisamos rever crenças e valores, inclusive crenças sobre a sua capacidade, sobre a sua competência. Será que as competências e o conjunto de competências que você tinha antigamente, ó, antigamente 45 dias, tá? 45. Há 45 dias antigamente. Será que essas competências que você tinha que servir lá atrás servem hoje? Hoje. Pare e pense sobre isso. E será que elas vão servir daqui 60 dias, no que a gente está chamando de pós-pandemia? Ou, ou, eu preciso de fato entender isso, analisar isso e pegar essa minha inteligência comportamental para fazer essa transformação, essa mudança?